Nas últimas semanas, o mercado financeiro em todo o mundo tem atravessado turbulências por receio do impacto do novo coronavírus sobre a economia global. O dólar fechou acima de R$ 4,50 pela primeira vez na história. E ó, não pararam as notícias ruins ou negativas por aí não. Não foi diferente, por exemplo, com o euro, que fechou acima dos R$ 5. Parece que o mundo está sentindo, de fato, esse impacto do novo coronavírus. E essa alta da moeda estadunidense, ela tem reflexos aqui no Brasil. É sobre isso e outros assuntos também que a gente conversa com o economista Rodemark de Castelo Branco, que já está conosco aqui. Muito obrigado ao senhor. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Bom dia pela vinda. Primeira pergunta é, como é que essa alta das duas principais moedas afeta aqui? Veja o seguinte, vamos fazer só uma pequena análise, para nós podermos situar um pouco essa análise. Ontem chegou a R$ 4,57. O câmbio, estamos falando, o dólar comercial, que é aquele que as empresas utilizam. Mas se a pessoa for viajar, chegou ontem a R$ 4,78 e algumas casas de câmbio a R$ 4,80. Por que esse aumento? É a primeira pergunta que vem. Estava-se trabalhando com R$ 3,90, R$ 4,10, R$ 4,15. O Brasil foi a segunda moeda, o real foi a segunda moeda que este ano mais perdeu o valor. Perdemos quase 6,5%. Qual foi a primeira moeda? A primeira, que não é também novidade, que é a moeda venezuelana, né? Que já se esperava isso aí, né? Então, por que isso aí? Vamos pegar alguns fatores que são estruturais. Primeiro é o seguinte, a taxa de juros no Brasil caiu anteriormente 11%, uma inflação de 4%, dava 7% de juros reais. O capital externo vinha para o Brasil, aplicava na moeda brasileira, era 10%, 9%, isto é, em títulos do governo. E a taxa de juros dos Estados Unidos estava em 2%. Eles ganhavam uma diferença de juros. Então, eles ganhavam muito dinheiro, porque aplicavam em quilos brasileiros que pagavam 8% e, em contrapartida, em termos internacionais, o câmbio estava 2%, 3%. Eles lucravam bem. Lucravam bem. A partir do momento que o governo começa a reduzir a taxa de juros para reativar a economia, aumentar investimentos principalmente e tentar aumentar o consumo, o que é que ocorre? Os capitais que estavam aqui começam a sair, está certo? E essa saída deles faz uma pressão sobre o dólar. Então, a nossa moeda começa a se desvalorizar em relação ao dólar. Isso é um fator. Segundo fator é que nós tivemos, ano passado, e estamos tendo ainda, uma queda nas nossas exportações. Consequentemente, o nosso saldo na balança comercial diminui. É menos dólar que entra. Terceiro, quando estava 13,90, 4,10, 4,15, muitas empresas preocupadas com o que podia ocorrer, que tinham dívida no exterior, começaram a pegar dinheiro no Brasil, a taxa de juros mais baixas e, consequentemente, pagando as dívidas em dólar. Dólar saindo. Então, ocorria essa valorização do dólar. Primeiro fator. O dólar está valorizando no mundo todo. Por quê? Japão, Europa Ocidental, estão basicamente estagnados, ou crescendo muito pouco, no caso da Europa Ocidental. E os Estados Unidos estão com um nível de desemprego muito baixo e o dólar se valoriza. E nós temos, além desses fatores que eu citei, essa questão, o dólar já ia ficar em 4,10, 4,15. E é que nós vivemos de diferente nessas semanas. Primeira coisa, o coronavírus paralisou, está certa, a fábrica do mundo. Bolsas de valores também caíram. A fábrica do mundo hoje, de peças, componentes, eletrônicos, de motocicletas, até de veículos, está na China. Então, consequentemente, as cadeias produtivas, os países estão muito interligados. Fábricas, por exemplo, no mundo todo, que dependem de peças feitas na China. Reflexos aqui no Polo Industrial? O que estão dando, inclusive, está sendo dado férias coletivas, férias para as empresas do Brasil todo que trabalham nesse setor. Isto aí é um fator, consequentemente, que leva novamente a que ocorra uma pressão também sobre o dólar. Outra coisa, a expectativa hoje é a pior possível, neste momento. Ontem todo mundo já sabia, mas ontem saiu, em definitiva, o IBGE, o crescimento do ano passado. 1,1%. Ora, o coronavírus, junto com essa pressão sobre o dólar, da queda da taxa de juros no Brasil. Terceiro, essa expectativa de que o Brasil, este ano, não vai mais crescer 2,4%, estão falando já em 1,5%. É, diminuiu. Tudo isso aí faz com que o dólar se valorize no Brasil e se valorize no mundo. Ainda mais, isso tornou-se, nesses últimos dias, na pior, porque o Banco Central Americano, que não é muito comum, a última vez que ele tinha feito isso foi em 2008. Antes de ter a próxima reunião para discutir juros, ele esteve na segunda, terça-feira, ou segunda, terça-feira, e disse o seguinte, a taxa de juros teve uma queda de 0,5%. A taxa de juros nos Estados Unidos, hoje, está entre 1% e 1,25%. Comparando aqui com o Brasil, até quanto a nossa? A nossa está em 4,25%. Então, o que acontece? O problema é o seguinte, com a inflação lá próxima de 2%, a taxa de juros é negativa nos Estados Unidos. Então, significa o quê? Que na próxima reunião do Banco Central Brasileiro, previsto para a próxima semana, com certeza, a taxa de juros também vai cair e, mais uma vez, uma pressão sobre o dólar. O dólar vai continuar. Enquanto nós continuarmos com essa expectativa e com essa situação, a taxa de 4,15%, 4,20% vai chegar com o coronavírus a 4,60%, 4,50%. Então, tende a subir mais ainda. Mais, subir mais. Ou ficar nesse patamar. Ali naquele patamar. Aí você me fez uma pergunta que eu não lhe respondi. Eu fiquei com uma economista falando, falando, falando e não lhe respondi. Mas estamos entendendo. Qual é o impacto isso que vai ocorrer aqui no Brasil? A primeira delas é a seguinte, você já falou que vai ser a paralisação de muitas empresas por falta de peças. E já está acontecendo. Já está acontecendo. Vamos imaginar, esse primeiro trimestre vai ser um trimestre em que vai haver uma queda do PIB brasileiro, ou um crescimento insignificante, até porque o Banco Mundial está prevendo uma queda também no PIB mundial, inclusive de ele ser até negativo nesse primeiro trimestre por causa do coronavírus. Essa é uma situação. A segunda é a seguinte, como a demanda está muito fraca, vai haver muito pouca possibilidade de ser repassado isso ao preço de venda. Mas, existirá aumento do preço de venda naqueles produtos que poderão ser repassados os aumentos de custos decorrentes da aumento do dólar. Por exemplo. Não a Franca de Manaus, por exemplo. Vamos pegar um produto de formática. Ele tem 80% de peças importadas. O celular, por exemplo? O celular. Computadores. Que tem um pouco menos. Notebooks. Está certo? E outros produtos. Ontem eu conversava com um amigo meu que é... Ele trabalha, dirige uma empresa de colchão. E ele trabalha. O tecido que cobre o colchão é uma coisa simples. Que cobre o colchão, as molas, o aço que faz as molas, vem da China. Então, anteriormente era 3,90. Agora ele vai comprar 4,57. Consequentemente, ele vai ter que repassar pelo menos uma parte disso. Se o mercado aceitar, porque o mercado também está com a demanda baixa, esse aumento de preço. O que significa uma pequena pressão sobre a inflação. Agora, o interessante é que o euro, ele subiu mais que o dólar. Por que o que impacta é o dólar? Na verdade, quando você analisa o dólar, por que acontece o seguinte? Todas as vezes que há uma crise internacional, os capitais correm para onde? Para os Estados Unidos, onde você tem o título do governo menos dano negativo, eles vão à busca de segurança. Mas o euro e o dólar vão ficar muito paralelos, está certo? Em termos, não em valores, mas a diferença entre eles, que existia no passado, tende a se manter. Tanto que ele está em 4,57 ontem e o euro chegou a 5,01. A diferença entre um e outro ficou muito próxima. O Banco Central costuma, aqui no Brasil, o Banco Central costuma intervir, né? Quando o dólar está muito acima, ele despeja lá algo lá. Está fazendo isso hoje. Já está fazendo hoje? Está fazendo hoje. Ele tem aí o valor de quanto ele tem? Comunicou hoje que não. Comunicou hoje que ele vai fazer uma intervenção hoje no mercado de cambial e, ao mesmo tempo, ia fazer, esquecer, ele vai vender dólar futuro a um preço menor. As nossas reservas do Brasil, reservas de grana mesmo, estão sólidas? Estão sólidas. Você tem uma reserva no Brasil próxima de 350 bilhões de dólares. E isso dá ao Brasil, está certo? Uma coisa que, historicamente, se você estuda a economia brasileira desde o século XIX, você vai encontrar que o Brasil sempre teve um grande ponto de estrangulamento, que era a dificuldade que, todas as vezes, que tinha uma crise e diminuía nossas exportações, por exemplo, de café, nós não tínhamos como comprar produtos importados. E isso fazia com que o governo tivesse que, inclusive, selecionar que tipo de produtos podiam fechar câmbio. Nós temos 350 bilhões. De dólares, né? De dólares. Isso é uma herança de um período de crescimento muito forte dos preços das commodities, que, agora, com o coronavírus, está caindo, porque quem força muito o preço para cima é a demanda chinesa. E a demanda chinesa caiu, então, os preços dos produtos, como ferro, aço, soja. A soja, por exemplo, teve uma queda de preço. Sabe por quê? Teve uma doença que dizimou parte da suinocultura chinesa. A suinocultura, os suínos, consomem como ração a soja, baseada na soja. Houve uma queda da demanda de soja, o preço da soja caiu e nós passamos a ter uma exportação, está certo, menor e a preços menores. Apesar de que quem está exportando hoje está muito bem, porque quem está exportando recebia R$ 4,05, R$ 4,15 e vai receber R$ 4,57 e fechou hoje. Nós estamos conversando com o economista Rodemark de Castelo Branco, que está nos ajudando a entender como essa subida do dólar impacta nos mercados aqui internos também. Agora há pouco ele falou dessa questão das reservas, que o Brasil está sólido nas suas reservas também. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, que eu estou louco para ouvir o senhor, sobre essa frase do presidente, essa declaração do presidente Jair Bolsonaro em sugerir, isso é o que nós entendemos, a criação de uma zona franca lá na ilha de Marajó, no Pará. Isso aí está deixando o pessoal muito perturbado em relação a isso. Primeira pergunta, há motivo para esse alvoroço todo? Acredito que não. Primeiro porque o presidente não tem poder de criar a zona franca, uma zona franca em qualquer outro lugar. Ele tem que mandar isso ao Congresso Nacional. Primeiro, não existe clima no Congresso Nacional para criar uma nova zona franca. E segundo, não acredito que a área econômica que tem feito uma... Aliás, tem se esforçado bastante para tirar algumas vantagens da zona franca de Manaus, vai querer criar uma outra área de livre comércio. Eu acho que o que o governo tem que fazer não é pensar em uma nova zona franca no resto da Amazônia, mas pensar num plano de desenvolvimento da Amazônia, a partir de zoneamento ecológico, econômico, aproveitando as potencialidades de cada uma da região. E Marajó, por exemplo, tem na urbanicultura, na criação de búfalo, por exemplo. Essa é a economia que gira forte em La Ilha de Marajó? É, a área de búfalos, está certo? Você pode ter ali dentro uma melhoria genética, você pode ter uma série de esforços. Não uma zona franca de Manaus, dentro dessa região. Ao mesmo tempo, eu digo a você assim, por que não me preocupo? Já se falou uma vez numa zona franca no interior do Ceará, já se falou em zona franca industrial, num Amapá. O presidente Sarney, na época, senador agora, propôs uma num aranhão. Então, isso, na realidade, são discursos de sempre. Alguma prosperou? Nenhuma delas prosperou, nem vai prosperar. Está certo? Aliás, você falou de uma notícia que é ruim, que isso aí basicamente é uma fake, né? É um fake, né? Na realidade, porque não vai sair, está certo? É jogada para discussão. Mas, por exemplo, terça-feira passada, que foi antes de ontem, o Superior Tribunal de Justiça deu uma decisão muito interessante para a zona franca de Manaus. E é a seguinte, ela julgou, não foi em relação ao total das empresas, isto é, em relação a um assunto levado por uma empresa de refeições que esteja em Manaus, que foi o seguinte, decidiu de que quando um produto é vendido para a zona franca de Manaus, está certo? Por exemplo, no setor comercial, vende lá com zero, disse PIS e COFINS, e anteriormente as empresas não tinham como se acreditar, porque diziam que produto vem com zero e não se acredita. Ela decidiu muito bem, está certo? Se não estou enganado por 4 a 1, a primeira turma, disse o seguinte, as vendas para a zona franca de Manaus são como uma exportação, zero, aí ok. As empresas localizadas na zona franca de Manaus têm o direito de se acreditar como se tivesse pago, está certo? Excetuando quando o produto, se for, por exemplo, um insumo, for utilizado em um produto cuja e PIS e COFINS seja zero. Significa o seguinte, quando as indústrias da zona franca de Manaus comprarem produtos do resto do Brasil, vão se acreditar no PIS e da COFINS e, ao mesmo tempo, o comércio. É mais uma vantagem que o Superior Tribunal de Justiça... O STJ, né? O STJ. Essa decisão foi ontem? Terça-feira. 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 Agora, a Receita Federal não vai atrapalhar? A Receita Federal, o que é que ela vai, claro, recorrer, como recorreu anteriormente em relação aos insumos, vai recorrer. Isso, o Superior Tribunal de Justiça pode levar essa decisão para uma discussão mais ampla, mas, no momento, já existe o quê? Para uma empresa, uma decisão, que está certa, uma decisão de quatro, aonde se eu não estou enganado, em uma das turmas do STJ. Que isso demonstra, mais uma vez, o que a zona franca precisa, é uma coisa só, chama-se segurança jurídica. Mas para valer, né? Para valer. O que é possível? Quando se fala, por exemplo, concentrados, é quatro, é oito, é dez, é quinze, vamos definir, é dez. Já chegou a quarenta, né? É. É dez, ok. Mas esse dez vai continuar durante os próximos vinte, trinta anos. Aí, quem está aqui pode realizar investimento e quem vem para cá pode pensar o que fazer. Agora, a insegurança jurídica, em qualquer lugar do mundo, não é aqui, é que leva essa instabilidade ao medo de quem está investindo. O senhor não acha que houve incoerência por parte do presidente Bolsonaro? que, ora, ele segue tudo o que diz o Paulo Guedes, que já demonstrou que não é a favor de incentivos fiscais. E, de repente, o próprio presidente fala, ah, vamos fazer uma zona franca lá em Marajor. Nós estamos aprendendo a conhecer o estilo do presidente, né? Ele... Que estilo é? É o estilo que vem, o que vem na cabeça naquele momento, está certo? Como se ele fosse um deputado federal, não mais o mandatário principal da nação, dentro do executivo. Diz, na hora, o que vem na cabeça, muitas vezes o que pensa. Então, pelo que eu estou dizendo nos jornais, o governador do Pará disse, não seria interessante? Ele disse, sim, seria interessante, vamos estudar, está certo? Talvez, nesse momento, ele dissesse nada, ficasse calado e deixasse passar isso aí para não criar, mais uma vez, notícias que podem, de certa forma, criar prejuízos ao seu governo. É interessante essa comparação que o senhor faz, dizendo que, às vezes, o presidente Bolsonaro parece que ainda é deputado federal. Na cabeça dele fala, o que bem entende... Tudo o que ele falar como presidente da República tem uma repercussão enorme. Pois é, só que ele é, de fato, o presidente da República, o chefe do mais importante executivo, que é o cargo de presidente do país, e o que ele fala tem repercussão imediata, né? Exatamente. Bem, de qualquer maneira, o governador do Pará falou uma coisa, foi ali levar uma reclamação, olha, a gente baixa tal coisa aqui, o senhor também zera ali, ele já veio com essa frase. Então, o senhor acha que não vai prosperar? Não, não vai nada, isso aí ficou ali, vai morrer ali, até porque, para você, teria que ter o apoio do Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, na realidade, está certo, tem uma série de projetos de lei lá dentro, está certo, contra a Zona Franca de Maus. Ainda agora, há uma semana, duas semanas atrás, no mês de fevereiro, um deputado entrou com um projeto de lei, propondo modificações no Código Tributário Nacional, de tal modo que aquilo que o Supremo Tribunal Federal julgou, que as vendas de produtos, bens intermediários daqui para o resto do Brasil, quem comprar, se credita do IPI, eles valem agora, mudam na legislação, que foi a base para a decisão do STF, e ele está com um projeto de lei dizendo que os produtos da Zona Franca de Manaus não geram crédito, ok, se ele pode fazer 500 projetos de lei, agora, conseguir, dentro de um Congresso Nacional, que primeiro tem 500 e tantos deputados, e depois você tem o Senado, está certo, você não vai conseguir isso aí, nesse momento. De onde é o parlamentar? É, de São Paulo, está certo? Teve um parlamentar recente também de São Paulo, lá, que propôs algo, novamente são aqueles ataques ao modelo Zona Franca de Manaus, mas aí, como o senhor coloca, pode propor quantas vezes quiser, mas será que um dia isso não vai acabar sendo aquele ditado de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É difícil você mudar uma legislação, uma situação sem ter o apoio, está certo, nessa parte tributária, relativa à Zona Franca de Manaus, sem ter o apoio do governo federal, e mesmo que o governo federal tenha, eu acho que não é tão fácil você mudar essa legislação. O que eu entendo, sabe o que é, Patrick? É que nós, na Zona Franca de Manaus, temos que deixar de ser, nos considerarmos coitadinhos, que todo mundo nos ataque, é de ser. Nós temos que pensar o seguinte, você estava entrevistando aqui sobre o futuro, em termos digitais. Nós temos que saber o seguinte, nós precisamos adequar a Zona Franca de Manaus ao novo mundo do que a estar, e aproveitar essas oportunidades que temos aí. Então, o que significa? Temos que lutar para a manutenção dos nossos incentivos fiscais, principalmente do IPI, por causa da reforma que vem aí dos impostos federais. Mas só isso aí não é suficiente, porque nossos produtos estão ficando obsoletos. Então, nós temos que ir buscar novos produtos, novos PPBs, para modernizar a nossa estrutura de produtos aqui da Zona Franca de Manaus e adaptá-los ao novo mundo que aí está. E cabe a quem fazer essas novas buscas? A nós. O que você citou? PPBs, que são processos produtivos básicos. Veja o seguinte, nós temos sempre o costume, isso é um costume muito forte no Brasil, de tudo nós dependemos do governo. O governo tem que fazer. Eu acho que cabe a nós, da sociedade, já era tempo, unindo entidades de classe, estudiosos, as academias, as universidades têm que sair de onde estão, centradas apenas em si própria, discutir a realidade, trazer os doutores, os mestres que estão dentro da universidade para pensar o futuro da região. Nós temos que pensar o seguinte, quais as oportunidades que estão surgindo? Onde é que nós devemos entrar? E ao entrar, eu sempre digo o seguinte, vou dar só um exemplo para a gente poder ocupar melhor o espaço. Eu sempre falo da questão da bioeconomia. É um caminho que tem. Veja o seguinte, nós temos que ter investimento em ciência e tecnologia. Assim como nós defendemos a Zona Franca de Manaus, se discute muito a BR, que liga Manaus ao resto do Brasil, nós devemos discutir o seguinte, nós precisamos fortalecer ciência e tecnologia no Amazonas, temos que fortalecer o IMPA, temos que fortalecer as universidades públicas, temos que fortalecer o GELD, nós temos que ter dinheiro e dinheiro bastante para formar um conhecimento de uma economia baseada em um clima tropical úmido. De fato, o Emílio GELD, citado aqui pelo nosso entrevistado, fica no Pará, e é um importante local de pesquisas. Muito obrigado, economista Rodemark de Castelo Branco, por nos ajudar a entender, dividir o conhecimento dele conosco, e a gente espera o senhor em outra oportunidade. Será um prazer estar aqui com você.